Senhor, vamos louvar a Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, saudamos a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus chegou com vida nesta noite. Como as dez mais noites, hoje não vai ser diferente. Jesus chegou aqui, chegou aí. Aleluia, escute. Doze anos, vivendo a mesma história. Desprezada, humilhada, na prova. Um fluxo de sangue que não para de jorrar. Uma situação que ninguém pôde ajudar. Era assim que ela vivia. Todos os dias, escute. Mas ela ficou sabendo de algo importante. Que Jesus, o grande mestre, ia passar ali. Ali onde ela estava, ali naquela estrada. Ela não perdeu tempo, se aprontou para a jornada. Mesmo sabendo da dificuldade, ela não desistiu de ir. Enfrenta a multidão. Enfrenta a multidão. Sem forças, mas caminha. O povo a empurrava. Mas ela insistia. Quando não caminhava. No chão se arrastava. Mas nunca desistia. Quando alcançou o mestre, tocou nas suas vestes. Ele, em nada, vem. Quem me tocou, ela se identifica. Ele fala, vai mulher. A tua fé te salvou. Escuta. Aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Toque nele hoje aí. Deixa eu ver. Tocou. Pois ele já sentiu. Virtude já saiu. E a sua igreja, ele pergunta. Quem foi que me tocou? Pois foi um toque diferente. Quem tocou se apresente. Porque eu estou te dando vida. 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 Eu estou te dando vida. 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 Eu estou te dando vida. Ei, crente. Vida. 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 Para o teu coração. Para a tua audição. Para os teus rins. Para a tua visão. Para os teus nervos. Para os teus joelhos. Para a tua pele. Para os teus órgãos. Para o teu corpo inteiro. Se tu acredita em mim. Eu acredito em ti. Se tu viesse a mim. Agora eu vote. E não vai ser só isso. Eu sei onde tu moras. E quem está no leite. Estou curando. E é agora. Volta para a tua casa. Te alegra na terra. Chamar os teus amigos. E prepara uma festa. Pois hoje é o fim da prova. A tua fé te aprova. E estou te dando vitória. Jesus está chegando aí. É noite de visita. É só me vinda. Vida, vida e vida. Glória. Quem foi que me tocou. Pois foi um toque diferente. Quem tocou os galamastas. Nenhum, dai. Porque eu estou te dando vida. Vida, vida. Eu estou te dando vida. Recebe. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. Vida. Eu estou te dando vida. Ele está dizendo assim para a morte. Sai porque eu cheguei. Vida, vida. Vida. Eu estou te dando vida. 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 Meu filho. Vida. Eu estou te dando vida. Recebe. Vida. 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 Para o teu coração. Para a tua audição. Para os teus rins. Para a tua visão. Para os teus nervos. Para os teus joelhos. Para a tua pele. Para os teus olhos. Para o teu corpo inteiro. Se tu acredita em mim. Eu acredito em ti. Se tu viesse a mim. Agora eu vou a ti. E não vai ser só isso. Eu sei onde tu moras. E quem está na UTE. E estou entrando agora. Volta para a tua casa. Te alegra na terra. Chamar os teus amigos. Vai preparando a festa. Pois hoje é o fim da prova. A tua fé te aprova. E estou te dando vida. 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 Recebe. Em nome de Jesus. Recebe. Vitória.